O prêmio do ano é o Roberto Carlos. Só dá Brasil. O lateral Roberto Carlos do Real Madrid e da seleção de Zagal é o segundo melhor jogador do mundo. O que pensam vocês do futebol atual e de receber neste momento, quando estão tão jovens, já estes preços? Há espanhol, um pouco de italiano ou português? Não. Para mim é importante este prêmio. Muito obrigado a Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid, seleção brasileira, onde sempre me ajudaram para poder conquistar um prêmio desse. Obrigado a todos os treinadores que votaram em mim também para estar aqui presentes. Este prêmio é dos meus companheiros, sem dúvida. Foram quem mais me ajudaram para poder estar aqui. Obrigado, graças, merci, thank you very much. Muito obrigado.